Porque assim, tinha alguns alimentos que eu comia, que eu começava a passar mal, azia, ficava arrotando, não sei se você está comendo, mas enfim, você está assistindo meu snap, enfim. E eu ficava passando mal com certo tipo de alimento. Aí eu fui com a doutora Ana Cristina Wolff e ela fez um exame de DNA e mandou para fora do país para ver. Aí ela disse, bebê, você quer saber sobre os seus exames? Aí eu tenho que ir até ela para ela me passar direitinho, porque ela só me passou um pouquinho pelo WhatsApp. Mas amor, eu tenho que parar de comer tudo. Eu teria que virar vegana. Como? Igual eu. Tá bonito igual eu. Pois é mesmo, mas é difícil. Olha, é difícil.